Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Né? Vai ser legal, né? Mas não vai ter Baby Groot não, vai? É, vamo lá, eu tenho que liberar aquela ilha lá É, eu também não liberei não, compara Então, Nike Qual a sua desculpa agora pra fazer live? Só pra saber Entendi Qual a sua desculpa agora pra fazer live? Pra não fazer live Pra não fazer live, isso quer dizer, né? É, isso aí, isso aí Entendeu? Vou pegar os sacos de novo Boa É isso Tá sem webcam, porque não tem webcam É uma que se dane Não, mas é até melhor não ter webcam, né? Pelo amor de Deus É isso aí Essa cara tua feia, esse narigão aí, na moral Ela falou Ela falou, cara, que usa duas caméras Uma T-64 no nariz e uma T-720 no nariz E uma T-720 no rosto É, qual foi? Eu tenho uma Marquise Eu tenho uma Marquise Pode ser que eu tenha uma Marquise no lugar do... Do nariz, mas... Tem eu ainda Tem que tomar cuidado Ah, porque você tá muito longe da gente Aí depois que você acha eles morrem A gente não consegue jogar Não, eles já estão indo... Não, 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 não Ah, mano... Por que que não deu? Lá, ó... Eles estão indo Eu roubei aí um Tem alguém levantando o carro aí, entendeu? Tem alguém dentro? Ah não Deve ter uma vez Tem alguém lá? Né, tem uma vez Não, não Tem um... Tem um homem, não Tem um homem 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 Não é uma vez Tem um homem Tem um homem Não Não. Aqui. Aqui é ótimo, falta na tela. Não deu pra cá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Todos aqui, ó. Toda lá no túnel. Toda lá no túnel. Uhum. Foi, tava ali. Ah, tá aqui na frente. Não tem porra. É isso. É isso. É isso. Aí o Nak pedindo pro Dogto ficar parado pra usar o grandão. Ah, é. O Nak não vale. Não, não, é que ele ia pegar o grandão pra não usar o grandão. Não sei. Eu tava com a latinha. O grandão é só, você acha que o grandão é só seu aí? Os com gás. O que? Você também quer? Você quer uma parte igual? Fica porque ele não usa o grandão. O Akra tá com ciúmes. Ele também quer. Vocês tão brigando aí. Ah, claro. O que? Mota subindo. Ah, Thor, eu acho que eu vi um ali na árvore. Só que eu não consegui confundir uma pausa das árvores. Aonde? Na na frente, né? Tem munição aqui dentro. Tem um monte de coisa aí, ó. Peguei, 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 peguei. Parei, eu tava com uns 50 balas. Eu acho aqui, ó. Não vem, não vem, não vem os caras. Ah, os caras não querem continuar tirando. Tomou chapulinho. Os caras tão... Tem um cara lá embaixo. Nossa, cê. Também uma só. 90, tirei 90, tirei 90 no cara. Aqui, chocolinho. Alguém tem cura aí sobrando? Não tem, tá. Cuidado. Tenho curando. Derrubei o aqui no azul. Do azul eu derrubei. Do azul eu matei. Do azul eu matei. Ah, o cara tá... O cara tá indo levantar o do azul, véi. Tem uns caras puxando. Ah, porra. Tem que pegar aqui no azul, gente. O ataque tem fogo lá. Ele tá tomando o dano que tava dentro. Tá, um foi eliminado, um foi eliminado. Tá, um foi eliminado. Derrubei um. Beleza. Tem fogo aqui? Se tiver fogo, taca aqui, ó. Não tem mais. Acabou. Pô, foi. Peraí de medo. Com essa notificação aqui, tem gente, hein. Droga, droga. Paga logo esse fogo, cara. Eu preciso de 10. Tá na hyperclush aqui. Tem cara daqui embaixo. Cadê? Aonde? Aí. Não fica em questão de missão, não. Ele vai ter que subir aqui, ó. É o Geish. Ou não. Sim. Eu roubei. Fica ali. Eu tô recuperando o escudo aqui. Peraí. Peraí. É isso. Dei ele um Shisky. Isso. Vitória com coroa ganha... Tem XP a mais, será? Tem um pouquinho de XP a mais. E se você não ganhou ainda, você ganha o emote. Vou buscar o Baby Yoda lá pra vocês verem. Ah. Tá. Tão vendo, né? Matou o Vemeco já. Matou o Yoda. Tchau.